Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E vamos lá nesse vídeo continuar conversando sobre os princípios do treinamento. Deixei essa aula de propósito específica para falar sobre a supercompensação. Bastante discutida a supercompensação, inclusive, porque alguns autores defendem que ela não existe. Olha só, né? Mas existe sim. E tem formas que a gente consegue identificar se realmente o aluno está progredindo ou não, beleza? Bom, a supercompensação, galera, ela vai levar em consideração a junção de alguns princípios do treinamento. E entre eles, a interdependência, volume e intensidade, que é um dos princípios do treinamento. A gente olha, por exemplo, a sobrecarga, que como eu falei para vocês, não é somente intensidade e volume. Vai ter uma aula só sobre isso. A próxima aula, inclusive, vai ser só sobre elementos de carga de treino, para você entender um pouco mais aprofundadamente sobre esse assunto. E também a gente tem que falar sobre a interdependência, volume e intensidade, que ela é uma relação inversamente proporcional. Isso significa que, na teoria, quando a intensidade está alta, o volume está baixo. E o contrário é verdadeiro. Se o volume está alto, a intensidade está baixa. E a gente faz esse ajuste ao longo do ciclo de treino, para que o aluno consiga progredir da melhor maneira possível. Como se fosse exatamente uma gangorra. Então, a gente usa a expressão interdependência, volume e intensidade, que é um dos princípios do treinamento. Por que interdependência? Porque é uma dependência entre eles. Não tem como extinguir essa dependência. Mas vamos lá. Olha só. A supercompensação pode ser descrita como recurso da teoria da síndrome geral da adaptação. Lembra que nós conversamos sobre a SGA. Síndrome geral de adaptação. Lembra? Fase de alerta, fase de resistência ao estresse e fase de exaustão. Para que as melhores adaptações do treinamento ocorram, ou as adaptações mais adequadas, as cargas de treino devem oscilar. Ou seja, oscilação de cargas de treinamento. E aqui entende-se cargas de treinamento como um aspecto quantitativo, o volume, e um aspecto qualitativo, que é a intensidade. Na próxima aula vai ficar muito mais claro isso que eu estou falando para você, quando a gente pensa, por exemplo, em oscilação de cargas. Cargas altas cargas, cargas médias, cargas baixas e até mesmo sem carga de treino. Que é no caso o que a gente chama de day off, o dia de descanso, sem treino nenhum. Porque de forma de recuperação, o aluno praticante, o atleta, enfim, ele pode se recuperar de forma passiva ou de forma ativa. De forma passiva, descansando plenamente, sem treinar. De forma ativa, onde a gente faz o ajuste da carga de treino para intensidades e volumes, ou dependendo do modelo esportivo, somente um dos dois, para uma redução abrupta dessa variável, ou de ambas as variáveis, se for o caso. Para que o aluno consiga regenerar ativamente, treinando. Beleza? Então vamos lá. É o resultado entre trabalho e regeneração. Então estímulo e resposta também pode ser chamado dessa forma. Que conduz a uma adaptação superior. Considera-se como a base de um aumento funcional de eficiência atlética, de adaptação ao estímulo. Então vamos entender bem legal aqui essa caixinha. Olha só. Quando você tem, por exemplo, um atleta nas suas mãos, um praticante, enfim, pode ser um recreativo, pode ser um aluno seu de personal, por exemplo. Quando você quer que o seu aluno progrida, evolua positivamente nesse caso, o que acontece? Nós precisamos dar doses adequadas de trabalho a serem realizadas. Esse trabalho é realizado a partir de cargas de treinamento. Então, por exemplo, um treino de força. Eu quero que meu aluno pratique nessa semana o que a gente chama de método blitz no treinamento de força. O que é o método blitz? Esse método consiste em você fragmentar as sessões de treino isolando um grupamento muscular. Então, exemplo. Um dia o aluno vai treinar só peitoral. No outro dia o aluno vai treinar somente membros inferiores. No outro dia somente bíceps, braquial e assim por diante. Então você consegue, como se fosse fatiar em vários pedaços de pizza, como se cada pedacinho de pizza fosse um grupamento muscular a ser treinado. Isso é um método blitz, por exemplo. É uma forma de fracionamento de treino. E vamos imaginar o seguinte cenário. Você prescreveu 5 exercícios. Cada exercício vai ser composto por 3 séries de 10 repetições com 75% a 80% de 1RM. Isso é o trabalho a ser realizado. Esse trabalho vai resultar em uma carga de treino externa, ou seja, aquilo que o aluno vai performar, e também uma carga interna, ou seja, como que esse aluno vai se sentir frente a essa carga de treino. Essa carga de treino que a gente prescreveu. 5 exercícios, 3 séries, 10 repetições. Esse trabalho a ser executado vai causar o que a gente chama de fadiga aguda. E essa fadiga aguda vai causar um estresse no aluno. Lembra lá das fases da síndrome geral de adaptação? Resistência ao estresse? E aí começa um trabalho de regeneração. Então, conforme eu vou estimulando o meu aluno e ele vai se regenerando, a gente consegue fazer com que o nosso aluno progrida, se torne mais forte, mais resistente, mais hipertrofiado, enfim, depende do objetivo do atleta, por exemplo, mais veloz, se for um atleta velocista e assim por diante. Então, vamos entender essa supercompensação no sentido de aplicabilidade. Como que de fato a gente usa esses princípios, que até então são teóricos, mas na prática, como é que funciona na prática? Como é que eu palpo isso? Como é que eu sei de fato que a supercompensação é realmente um fato da literatura científica? E como que eu utilizo isso ao meu favor? Meu favor no sentido treinador, preparador, personal, profissional de educação física. Vamos lá, olha só. Entre os principais objetivos da supercompensação na prática são os seguintes. Ajuda o atleta a administrar o estresse e lidar com altas cargas de treinamento. Inclusive tem um pesquisador chamado Tudor Bompa, esse é o nome, T-U-D-O-R, Bompa, B-O-M-P-A, dois nomezinhos, o nome e o sobrenome do cara. É um dos grandes, dos grandes pesquisadores na área de treinamento. Ele tem um livro importantíssimo chamado Periodização do Treino, entre tantas obras que ele tem. Tem uma fala muito bacana lá que ele diz nesse livro, que é o seguinte, o bom atleta é aquele que se autoconhece, é aquele que consegue administrar bem as cargas de treino. Então, claro, é necessário treinador, é necessário preparador, mas também vem do feeling do atleta, do próprio feeling, o feeling interno dele. Entender e ajustar isso conforme a sua necessidade também. Então o princípio da supercompensação ajuda o atleta a entender essas altas cargas de treino, a entender o que é alta carga, o que é média carga, o que é baixa carga. Beleza? Ajuda os profissionais a prescrever sistemas estruturados de treinamento. Sim, então eu posso, por exemplo, em períodos que o meu aluno está mais cheio, que a gente chama, ou seja, que quando ele está com uma dieta bem mais equilibrada, até mesmo com superávit calórico, por exemplo, ou períodos que está com menos trabalho, menos estresse no trabalho, ou até mesmo de férias, eu posso então utilizar esses princípios para aplicar métodos mais específicos para fazer com que o aluno continue progredindo. Evita o aparecimento da fadiga crônica, isso é muito importante, né? Gatilho para o overreaching não funcional, então o aluno está sempre cansado, o atleta está sempre cansado, parece que não rende, parece que não vai. Você prescreveu um treino para ser de alta intensidade, e o aluno não está respondendo, ou você prescreveu um treino de média intensidade, moderada intensidade, ali um treino ordinário, e o aluno está relatando para você que está muito pesado, muito difícil, está muito intenso, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Então, nós utilizamos esses princípios também para evitar o aparecimento da fadiga constante, a fadiga crônica, porque a aguda, aquela que acontece, por exemplo, em virtude de uma sessão de treino, ou até mesmo sete sessões de treino, um ciclo de treino, essa é esperada, inclusive, dependendo do estímulo que eu estou dando no meu atleta. Portanto, a supercompensação ajuda isso também, e justifica o uso de técnicas para recuperação. Essas duas frases aqui, elas meio que se conversam, meio que se complementam. Então, por exemplo, se eu estou percebendo que o meu aluno está entrando em fadiga crônica, eu posso entrar com técnicas de recuperação, treinos regenerativos, para fazer com que o meu aluno consiga melhorar, consiga descansar, mesmo que seja, por exemplo, com sessões de treinamento leves, que a gente chama de ciclo regenerativo. Esses ciclos regenerativos, que pode ser, por exemplo, uma sessão toda de treino, pode ser, ou pode ser um ciclo todo, como, por exemplo, 3 a 5 a 7 dias, dependendo do seu atleta treino de segunda domingo. Então, se a gente utilizar esses preceitos, em relação à fadiga crônica, isso justifica o uso de técnicas de recuperação. Por que eu uso técnicas de recuperação, estratégias regenerativas, para evitar o aparecimento da fadiga crônica? Então, elas se complementam, essas duas frasenzinhas aí, descritas na literatura. E agora sim, vem aquele gráfico maravilhoso, que provavelmente você já deve ter visto isso, em algum lugar, em algum livro, em algum artigo, ou até mesmo aí, em algum vídeo na internet, no YouTube, ou até mesmo aqui na plataforma. Então, vamos conversar sobre o ciclo de supercompensação. Beleza? E para ficar bem claro, eu trouxe a imagem clássica da literatura. Essa imagem que você está vendo aí, ela pertence ao livro do professor Jonato Prestes. Esse livro que foi publicado em 2016. Pelo menos a edição que eu tenho é de 2016. Olha só, aqui nós temos o ciclo nas suas fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E aqui algumas terminologias para a gente observar aqui ao longo da explicação. Repare que nós temos o estímulo, temos a fadiga, a fadiga aguda, nesse caso aqui, a compensação, a supercompensação, o processo de involução, que aqui seria a regressão. E aqui nós temos nessa linha horizontal, a homeostasia, ou seja, o equilíbrio dinamicamente modificado. Essa palavra aqui também é bastante questionada hoje na bioquímica, mas a gente vai usar dessa forma aqui para você entender um mecanismo que lhe é equilibrado. Ok? Fica mais fácil de entender. Então, vamos supor, olha só, um atleta treinou, teve um estímulo, então eu não vou entrar agora em méritos de tipo de treino, porque tudo isso interfere, tá pessoal? Tudo se interfere, o tipo de treino, a duração do treino, o momento que o aluno está, a dieta, sono, então é um processo multifatorial. Por isso que nós até inclusive falamos sobre heterocronismo da recuperação. Daqui a pouco eu vou conversar com você sobre isso também. Olha só, estimulou, beleza. Estímulo, o que vai acontecer? Processo de fadiga. Ok? Se esse estímulo for pelo menos ordinário, ok? O que é um estímulo ordinário? Aqueles estímulos ali que ficam em torno da intensidade média para alta. São treinos que a gente chama de treinos regulares. Então esses treinos espera-se que tenha uma fadiga aguda. Treinos regenerativos também vai causar uma fadiga, mas ela é bem pequena. E treinos extremamente intensos vão causar uma fadiga muito maior. Mas num consenso geral vai causar uma fadiga. Essa fadiga a gente chama de fase 1. O atleta vai estar estressado, o atleta vai estar, por exemplo, com humor mais deprimido, ele vai estar, por exemplo, com estoques de glicogênio depredados, vai estar com o sistema neural também balançado, sistema músculo esquelético também bastante utilizado, para fazer os exercícios, dependendo do modelo, sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema imunológico, tudo, o corpo todo entra em fadiga. Então quando você ouvir fadiga ou fadiga aguda, isso significa um processo inicial do ciclo de supercompensação. E aqui é interessante, porque dependendo do sistema perturbado em relação a esse estímulo, vai ser diferente o processo de compensação. Então o sistema endócrino não se recupera igual ao sistema músculo esquelético, por exemplo. Então entramos na fase 2, que é a compensação. O que vai acontecer nessa fase 2 aqui? Que geralmente, essa fase 2 aqui, ela vai durar entre um dia e meio a três dias, mais ou menos isso. Assim como a fadiga aguda. A fadiga aguda pode durar até um dia, um dia e meio, dependendo de quem é esse indivíduo, e também do estímulo do treino. A compensação, a ideia, pelo menos biológica e fisiológica, é fazer com que o aluno retorne aos níveis iniciais. Por isso que se chama compensação. Então vão acontecer coisas aqui, bioquímicas, metabólicas, fisiológicas, endócrinas, imunológicas, psicológicas, para fazer o aluno se recuperar e chegar ao ponto inicial. A partir do momento que o aluno chega nesse ponto, nós chamamos de compensação. Então ele simplesmente treinou, recuperou e voltou aos níveis basais. Feito? Simples assim. Não tem mistério. Só porque o seguinte, se o treinamento foi bem feito, se realmente o aluno fez uma fase de compensação muito bem feita, por exemplo, alimentação adequada, sono adequado, o aluno não vai voltar simplesmente aos níveis basais. Ele vai voltar um pouquinho acima dos níveis basais. A isso chamamos de supercompensação. O próprio nome diz supercompensação. Então ele compensou além daquilo que era necessário. É um mecanismo, inclusive, de defesa do organismo. Porque, por exemplo, se esse maluco treinar de novo, ele pelo menos não vai partir do ponto de estímulo, como estava aqui no início. Ele vai partir de um pouquinho mais para cima, não é? Então ele vai ter mais glicogênio muscular, por exemplo. Então a gente consegue observar que esse processo de supercompensação, ele pode acontecer de forma aguda, mas à medida que o tempo passa, o aluno vai progredindo cada vez mais. Entretanto, se o profissional não tiver um treino bem periodizado, bem estruturado, ele não consegue aproveitar essa supercompensação do seu próprio atleta. E se o estímulo aqui não for adequado, se não tiver um treino adequado para aproveitar essa supercompensação, o aluno, aí sim, ele retorna aos níveis basais. Aí isso é chamado de involução, a regressão. Nesse caso, ele retorna aos níveis de homeostasia. Ou seja, se você imaginar esse gráfico mais para frente, ou se você pegar esse gráfico aqui e botar mais um do lado, se não tiver um outro treinamento, o que acontece? Ele vai começar a perder também. Porque antes ele estava aqui, agora ele começa a perder. E o que acontece? A gente espera que os treinos sejam sucessivos, que os estímulos sejam constantes e adequados para que o aluno sempre aproveite a sua melhor fase. Tá, mas espera aí, Moacir. Então, o seguinte, quer dizer que se eu treinar o aluno, só porque se o treino não for no momento certo, também ocorra o risco de ele não progredir? Exatamente. Vamos imaginar que tudo isso aqui aconteceu numa segunda-feira. Treinou segunda-feira, beleza? Fadigou o aluno. Vamos pensar num aluno convencional, recreativo. Então, ele compensou. Show de bola, super compensou. O organismo, ele conseguiu dar mais recursos para ele treinar na próxima sessão. Super compensou. Só que você não aproveitou isso aqui, não treinou. Como, por exemplo, numa quarta-feira, sei lá, quinta-feira, o aluno foi treinar apenas lá na sexta-feira ou no sábado. Já evoluiu, já perdeu tudo o que aconteceu aqui na semana. Então, ele vai começar do zero. Aqui seria aqui, só que depois de cinco, seis dias. Ele nunca consegue aproveitar essa supercompensação. Por isso que, na minha opinião, treinar uma vez por semana... Eu estou falando de treino, tá, galera? Não estou falando de atividade física. Não estou falando sobre a Organização Mundial da Saúde que diz que todo minuto vale a pena. Que é melhor você caminhar dez minutos do que ficar sentado na cadeira, como eu estou agora, dando aula para você. Isso é atividade física. Exercício físico é outra coisa. Exercício físico, não. Duas vezes por semana. Não vem com conversa para cima de mim, porque exercício físico, pelo menos duas vezes por semana, para mim, eu sendo um jato bem rigoroso que eu sou, três vezes por semana. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Atividade física é outra conversa. Aí a gente deixa lá para o pessoal da atividade física conversar sobre isso. Eu sou da seguinte linha de raciocínio. O exercício físico, ele é potencializado pela atividade física. A atividade física sozinha, ela não faz nada. Ela simplesmente tira o sedentarismo. Agora, se você quer resultado, se você quer realmente bons e consistentes resultados, é exercício físico. Não vai me dizer que caminhar 30 minutos, três vezes por semana, vai te deixar com a massa muscular, como alguém que treina musculação quatro, cinco vezes por semana, porque isso é uma coisa surreal. É irreal isso. Então, eu estou falando de treino, tá, galera? Estou falando de treino, não de atividade física. Porque, ah, eu li num artigo que é melhor eu caminhar uma vez por semana, uma hora, por exemplo, num domingo, que é meu dia de folga, do que não fazer nada. Isso é atividade física, não é treino. É outra conversa, tá bom? Então, o que acontece? Treinar uma vez por semana não é indicado. Porque se uma pessoa quer contratar você como personal para treinar uma vez por semana, ele vai estar sempre aqui, ó. Sempre aqui. Sempre em fadiga. Ele treina, fadiga, compensa, ele vai lá para cima, supercompensa, não teve estímulo aqui, voltou para a homeostasia. Aí, o que acontece? Aqui na homeostasia, você vai dar outro estímulo e ele fadiga de novo. Inclusive, você pode levar o aluno a ter um risco de lesão, porque ele está sempre fadigando, está sempre inflamando, nunca consegue aproveitar a supercompensação. Se são dois dias, ainda até dá para pensar em supercompensar. Mas, se a gente olhar a linha de raciocínio dos autores de sete dias, fica um tanto complicado. Aí, o seguinte, como é que eu sei que o aluno está supercompensando, amor? Como é que eu sei? Como é que eu sei que o aluno está aqui? Existe o processo de avaliação. A avaliação é o melhor processo para você identificar a supercompensação. Então, se você entrou com estímulos consecutivos, por exemplo, duas, três, quatro semanas, e você quer aumentar a força do seu aluno, você tinha que ter feito um teste físico aqui, antes do estímulo inicial, e depois de tantas semanas, você faz mais um teste físico. Compara os dados. Se os treinos foram adequados para aquela estratégia, é muito provável que os níveis de força se elevem. E aí, eu consigo mostrar a supercompensação. Ora, se o aluno começou com força, x. Três semanas depois, ele está x mais 2, por exemplo. Ele está aqui. Então, ele supercompensou. Nós temos a supercompensação das capacidades motoras, nesse caso, nesse exemplo. Beleza? Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente consegue observar? Três princípios bem nítidos. Sobrecarga, adaptação e continuidade. Por que sobrecarga? Porque conforme o aluno vai progredindo, eu vou fazendo ajustes de intensidade e volume, para que ele melhor se adapte a essas condições, principalmente supercompense. Só que para isso acontecer, tem que ter continuidade. Porque se ele faz um mês, para um mês, faz um mês, para um mês, faz um mês, não vai para frente nunca. Não tem continuidade. Por isso que os atletas, eles têm os ciclos programados. Os ciclos de choque, os ciclos regenerativos, as folgas, os descansos, que às vezes pode coincidir com as férias do atleta. Então, a gente utiliza a periodização do treinamento, para poder ajustar as cargas adequadamente, para que haja os processos de ajuste, de adaptação, e que a continuidade seja a essência para isso acontecer. Então, sem continuidade, bem complicado de alguém chegar a um determinado objetivo. Seja um atleta olímpico que busca ser campeão ou campeã de alguma coisa, de alguma competição importante, como por exemplo as próprias olimpíadas, ou mundiais, enfim, seja uma pessoa recreativa. Seja um obeso, por exemplo, com obesidade grau 2, que chegou para você e contratou você de personal trainer, e precisa, urgente, porque é uma questão de saúde até, está com hipertensão arterial, está com pré-diabetes, por exemplo, e precisa reduzir, fazer uma recomposição corporal, reduzir gordura corporal, para poder ter um estilo de vida mais saudável, conseguir viver melhor. Isso vai ser possível pela continuidade. Então, os processos na essência são os mesmos. O que vai mudar é o objetivo final. Da mesma forma que eu periodizo alguém na musculação, por exemplo, a hipertrofia, é a mesma forma no sentido de essência, de estrutura, de esqueleto, para um atleta que visa, por exemplo, correr 10 segundos nos 100 metros rasos, uma competição importante. A periodização vai existir. O que vai mudar é o objetivo final. Ou seja, para performar 10 segundos em 100 metros, eu vou focar naquilo. Eu vou focar para conseguir aquilo. Ou seja, princípio da especificidade. O menino, a menina na musculação que quer hipertrofiar, eu vou focar naquilo. Então, eu vou utilizar métodos e sistemas de treino para causar a hipertrofia muscular esquelética. Mas tem que ter tudo isso aqui. Sobrecarga, adaptação, continuidade, o respeito à individualidade biológica, à especificidade do treinamento e assim por diante. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente encerrar aqui a nossa aula, vou te passar mais duas telas. Beleza? Olha só. Heterocronismo da recuperação. O que significa isso? Vamos à origem das palavras. Heterocronismo. O que significa hétero? Significa diferente. O que significa cronismo? Cronos, cronológico, vem de tempo. Isso significa, então, que a recuperação, ela tem tempos diferentes. Mas o que é esses tempos diferentes? Em relação aos nossos sistemas corporais. Sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema imune, sistema neural, sistema músculo esquelético, sistema digestório, sistema excretor, tudo isso faz diferença. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse heterocronismo, se refere à diversidade de duração dos diferentes componentes que levam ao desempenho, em função, justamente, das transformações que ocorrem no organismo, decorrentes da solicitação sistêmica frente ao alternamento. Então, por exemplo, intensidades altas, volumes altos estressam mais o sistema imunológico, por exemplo. Sistema endócrino também. Então, todas as intensidades, todos os volumes, eles acabam mexendo de forma distinta em relação ao que ocorre no nosso organismo. Ou seja, se mexem de formas diferentes, essa diversidade, ela ocorre, significa que vai demorar também tempos diferentes para poder se recuperar. Então, existem capacidades que necessitam de um tempo longo de estimulação para que ocorra supercompensação, enquanto outras reagem em um período de tempo relativamente curto. Então, vou dar um exemplo clássico aqui para você. Quando a gente pensa, por exemplo, na força e na resistência, são capacidades extremamente energéticas. São energéticas. Só que a força vem primeiro. Então, é mais interessante eu estimular a força inicial do meu aluno, do meu atleta, do que a resistência. Então, ganhar força é menos difícil do que ganhar resistência. Nesse sentido, os testes de força, eles podem ocorrer em momentos diferentes dos testes de resistência. É claro que, por uma questão logística, a gente acaba colocando no mesmo período. Mas se eu testar, por exemplo, o meu aluno em resistência em duas semanas, é muito provável que eu não consiga identificar grandes evoluções assim, nesse caso, evoluções positivas. Grandes progressões. Porque duas semanas, se o aluno treinar ali três, quatro vezes por semana, ele vai fazer ali oito sessões só. E talvez oito sessões não seja suficiente para ter um aumento significativo do consumo máximo de oxigênio. Mas para a força motora, sim. Para a força máxima dinâmica, por exemplo, com certeza, oito, dez sessões de treino, duas, três semanas, você já consegue observar alguma melhoria. Claro, se o seu treino está devidamente adequado, devidamente prescrito e periodizado. E essa informação está aqui nessa frase que eu acabei de colocar para você. Resistência aeróbica, força muscular, necessitam de estímulos contínuos por períodos diferentes. Então, se recuperam diferente de acordo com o estímulo prévio do treinamento. Se você pensar, por exemplo, no treino de força pura, que a gente chama de força pura, esse treino, você pode ter atletas que já recuperam em doze horas. Doze, dezesseis, oito horas. Se você pegar um treino de resistência anaeróbica lática, utilizando métodos de intensificação, vinte e quatro, trinta e seis, quarenta e oito horas para se recuperar. Então, aí nós precisamos entender que não só a recuperação é diferente, mas também o processo de progressão é diferenciado. Ora, se elas se recuperam de forma diferente, é claro que a progressão também vai ser distinta. Vamos continuar aqui, então. Olha só. Esse fenômeno das diferenciações exigidas por cada capacidade para que se atinja o nível de adaptação é chamado de heterocronismo das funções biológicas. Então, quando você pensa, por exemplo, no aspecto avaliativo para identificar a supercompensação, se você pensar em questões de logística, claro, obviamente que a gente precisa pensar nisso, né? Porque você não vai ficar testando o atleta o tempo todo. Ah, a força melhora de três em três semanas, então, vou fazer teste de três em três semanas. A resistência é de seis em seis, então, vou fazer teste de seis em seis. Não, calma. Você vai organizar todas as avaliações e fazer tudo num dia, né? Claro. Mas você não vai fazer, por exemplo, um teste de força e de resistência em três semanas. Espere mais três semanas e aí sim, faz um de força e um de resistência, porque daí você garante que a resistência, pelo menos, aeróbia e anaeróbia lática, para você observar alguma mudança caso exista. Beleza? Tal conhecimento é essencial para uma correta programação do treino, principalmente para a prescrição dos ciclos de treinamento e distribuição das cargas de trabalho. Então, se eu ficar fazendo, por exemplo, teste e tentando verificar isso na prática, os ciclos ficam muito oscilantes. E se você muda muita coisa o tempo todo, você não muda nada no resultado do aluno. Então, tem que ter consistência nos ciclos de treino. Esse heterocronismo ajuda a gente a entender em qual momento eu vou também fazer a avaliação e também em qual momento eu vou fazer as mudanças de carga de treino se necessárias. E por que eu estou falando isso, pessoal? Para fazer o vínculo com a supercompensação. Porque o heterocronismo vincula-se ao tempo de compensação e restabelecimento dos processos metabólicos. O que pode acontecer? Um sistema corporal compensou, o outro ainda não. Um sistema corporal já supercompensou, o outro não. Você já observou que existem atletas, existem alunos, que ele fala para você o seguinte, não, hoje eu estou com a perna pesada, mas eu estou com energia para correr. Mas a perna está pesada. Então, quando você, por exemplo, prescreve um treinamento intervalado, eu vou explicar isso para você ao longo desse curso, eu gosto de utilizar a frequência cardíaca e gosto de utilizar a escala de percepção de esforço. Não você pode ter diferença nesses dois parâmetros de monitoramento da intensidade, como a frequência e a PCE. Então, você olha, por exemplo, para o aluno e pergunta, como é que foi esse estímulo que você fez agora a 90% do seu VO2 máximo? Ah, foi relativamente cansativo, uma escala, por exemplo, ali de 12 a 13 na escala de Borg. Mas você vai olhar, por exemplo, a frequência cardíaca do aluno, está ali quase em máximo. Poxa, mas o que está acontecendo? Provavelmente, o sistema cardiovascular dele não se recuperou do treino anterior. Isso, né? Eliminando todas as outras variáveis, né? Vamos eliminar sono, vamos eliminar a alimentação, só pensar em treino. Treinou ontem e vai treinar hoje, agora, o cardio está alto, mas ele está sentindo um esforço moderado, moderado para alto. O sistema neural dele já tinha compensado, mas o cardio não. Pode acontecer o contrário também. Pode acontecer, por exemplo, na frequência cardíaca, está ali moderada, mas ele está sentindo um treino pesado. Por quê? Porque a percepção subjetiva de esforço que vem do subjetivo, vem do neural também, que é um dos principais sistemas envolvidos na resposta da percepção, não compensou ainda. Então, a gente pode ter essas diferenças, diferenças entre os monitoramentos, entre as ferramentas de monitoramento, nesse caso, frequência e escala de percepção subjetiva, como a gente pode ter diferenças de sistemas para uma resposta. Exemplo, você pediu para o aluno responder como é que foi aquele estímulo a 90% de VO2. Ele vai olhar assim, ah, esse estímulo aqui, ele foi relativamente cansativo, também, de novo. Só que ele foi cansativo por causa da perna, moça, porque cardio eu estou bom. Eu estou bom de cardio. Não estou me sentindo ofegante, nada. Você vê, inclusive, que ele está só relativamente ofegante, ele não está extremamente ofegante. Mas ele diz para você, a minha perna está cansada. Eu estou com cansaço na perna. Talvez na sessão anterior foi um treino de choque para membros inferiores. Então, ele está com o sistema músculo esquelético um pouco mais prejudicado, mas o sistema cardiovascular dele está ok. Isso é o que? É heterocronismo da recuperação. Olha que maravilha, né? Então, ou seja, a gente vê na prática a supercompensação e o heterocronismo da recuperação quando a gente utiliza estratégias não só de prescrição, mas também de avaliação e de controle de cara de treino, que é o tripé do treinamento físico. Beleza? Então, espero que você tenha pego bem essas informações e entendido como que a gente utiliza isso na prática também. Claro que ao longo do curso você vai ver testes, avaliações para poder realmente identificar esses processos. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até a próxima aula. Tchau!